Olá, aberta a temporada 2015 de inscrição para o serviço militar obrigatório. Segundo dados do Ministério da Defesa, no ano passado, 1 milhão e 700 mil jovens se alistaram nas juntas de todo o país e cerca de 100 mil foram incorporados às Forças Armadas. Para falar sobre o assunto, o NBR Entrevista convidou o coronel Antônio Paulo Maciel. Ele é gerente da sessão de serviço militar do Ministério da Defesa. Olá, coronel, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Muito obrigado pelo convite de estar aqui e poder dar esses esclarecimentos que são muito importantes para os nossos jovens. Bom, então, para a gente começar, o que é o alistamento militar e para que serve? O alistamento militar é uma ação a que são submetidos os jovens, no caso os jovens brasileiros, que completam 18 anos, nesse ano de 2015, naturalmente nos anos que seguirão, e ao qual ele vai ser submetido, juntamente com outros jovens de sua mesma faixa etária, a um processo seletivo, ao final do qual serão incorporados nas unidades das três forças e eles prestarão o serviço militar que visa a formar as nossas reservas mobilizáveis. Então, são várias etapas, né? São várias etapas. Primeiro começa com o alistamento militar. O primeiro, na verdade, o primeiro começa com a convocação. É feito um plano geral de convocação, elaborado pela minha sessão, assinado pelo senhor ministro, e divulgado para todo o país e, a partir daí, é feito o alistamento. Depois do alistamento, nós temos o processo seletivo, depois do processo seletivo, a distribuição e, por fim, aqueles que são os selecionados finais, vai acontecer a incorporação nas diversas OEMs, nas organizações militares do Exército Marinha Aeronáutica. Bom, e quanto tempo dura, né? Se a pessoa for convocada, quanto tempo dura o serviço militar? A prestação do serviço militar normal é de 12 meses. Ela pode ser reduzida para 10 ou dilatada para 18 meses, segundo as necessidades pelos comandantes militares das três forças. Além desse prazo ou abaixo desse prazo, somente o presidente da república, no caso, a presidente da república, mediante solicitação do comandante da força que deseja fazer essa redução ou dilatação de prazo inferior a dois meses ou superior a seis meses. Agora, coronel, o que o jovem aprende durante esse período, que está prestando serviço militar? A caserna, as nossas organizações militares, são uma escola de cidadania. Lá, os jovens, eles vão aprender conhecimentos que vão ser úteis para toda a sua vida. Civismo, respeito à autoridade, trabalho em grupo. É possível aprender uma profissão também? Também. Além da profissão tipicamente voltada para o estamento militar, nós temos hoje funcionando o que chamamos de projeto soldado-cidadão. Esse projeto, ele desenvolve capacidades que vão além do que a força normalmente ofereceria. Que são profissões na área, no mercado, demandados pelo mercado civil, como eletricistas, pedreiros, motoristas e diversas outras atividades que vão facilitar a reinserção dele no mercado de trabalho. Ou seja, se ele não quiser continuar na carreira militar, ele pode, então, por exemplo, entrar para a iniciativa privada numa dessas profissões que o senhor citou. Esse é o objetivo do, no caso do projeto, que nós chegamos no projeto soldado-cidadão. Coronel, e esse período que ele fica prestando serviço militar é remunerado? Sim, ele recebe, além do fardamento, alimentação, alojamento, ele também recebe, digamos assim, um auxílio financeiro em torno de uns 600 reais. Agora, Coronel, é possível escolher para que força a pessoa quer ir? Ele pode manifestar no ato de alistamento que ele é feito na junta de serviço militar, que funciona adjunta a uma prefeitura da respectiva cidade onde ele está se alistando. Ele pode manifestar preferência, mas, na verdade, depois do processo seletivo, ele vai se preencher o perfil e ele vai ser encaminhado à força armada que ele tiver o perfil mais adequado. Agora, existe alguma força mais demandada, alguma que é preferida pelos jovens? Ou varia? Isso varia, porque existe, por exemplo, organizações militares em que só tem uma força presente. E é bem provável que esse jovem vai querer servir naquela força que está presente ali. Como acontece, às vezes, do exército estar presente em mais localidades, aí nessa localidade, naturalmente, vai aparecer talvez uma preferência maior para a força terrestre. Bom, após o serviço militar, é possível seguir na carreira ou só por meio de concurso público? Como é que é isso na prática? O serviço militar inicial, na verdade, são 12 meses, mas existe uma quantidade de vagas que pode ser preenchido por esses jovens que ficarem, digamos assim, remanescentes. É em torno, gira em torno, digamos assim, de 10, 15, 20% conforme a quantidade de vagas. Esse jovem, através de um processo de reengajamento, pode ficar em torno de 7 a 8 anos na respectiva força, na organização militar, onde eles estão servindo. Após esse período, aí ele será licenciado. Agora, para ele compor, digamos, o quadro permanente das suas armadas, isso somente mediante concurso. Mediante concurso público, né? Conforme prevê a Constituição. Bem, Coronel, no ano passado, 1 milhão e 700 mil jovens se alistaram, né? Qual a expectativa de vocês para esse ano? Esse número de alistado é em função, naturalmente, da população brasileira. E ela, a população brasileira, tem aumentado, tem até 200 milhões, 200 e pouco. Então, o número, ele tem, na verdade, se mantido estável. Então, de 1 milhão e 700 a 2 milhões. E desses que se alistam, né? Quantos são incorporados às forças? Normalmente, gira em torno de percentual, em torno de 5%. Então, para falar, talvez, um número mais fácil de ser guardado, em torno de 2 milhões se alista, em torno de 100 mil vão servir efetivamente. 5%. Agora, o que acontece com quem não faz o alistamento militar? Quais são as implicações? É, ele vai, na verdade, ele vai estar em débito do que prevê a lei, né? Então, ele não vai poder tirar passaporte, tirar carteira profissional, não vai poder fazer contrato com a administração pública, não vai poder participar de concurso público, nem receber qualquer tipo de benefício da área pública. Ele vai estar numa situação que não é conveniente. É bem mais conveniente que ele faça o alistamento e fique em dia com as suas obrigações civis e militares, naturalmente. Ou seja, se não fizer, vai ter dor de cabeça aí ao longo da vida, né? Uma dor de cabeça que pode ser evitada facilmente, porque nós temos, em termos de alistamento, temos praticamente, em todos os municípios brasileiros, temos órgãos de alistamento militar. Agora, o que acontece com quem perde o prazo, né? Tem uma segunda chance, pode fazer no segundo semestre, porque o prazo é agora até 30 de junho, não é isso? É, na verdade, o prazo é o ano todo. Mas no primeiro semestre, se ele se alistar no primeiro semestre, ele vai participar do processo seletivo, por exemplo, em 2015, e vai ser incorporado, se ele for selecionado, em 2016. Se ele se alistar no segundo semestre, aí ele vai participar de um processo seletivo, mas só vai servir em 2017. Então, é importante que ele se aliste, procure se alistar no primeiro semestre. Se ele perdeu o tempo, se ele perdeu o prazo e é de outras classes anteriores, aí ele também, naturalmente, ele pode se alistar. Ele vai pagar, naturalmente, uma multa, porque ele está em débito do serviço militar, mas ele vai concorrer ao processo seletivo, podendo ou não vir a ser incorporado. Pessoas com deficiência podem se alistar? Sim, eles podem se alistar, porque o alistamento é obrigatório, independente da condição da pessoa. O que pode vir a acontecer, naturalmente, é que ele venha a ser dispensado por um problema de incapacidade física ou mental. Bom, falando em dispensa, né? O jovem já está na faculdade, já está na universidade. Nesse caso, ele pode também ser dispensado? Se ele for, por exemplo, da área de saúde, se ele estiver na faculdade e for da área de saúde, médico, dentista, farmacêutico, veterinário, digamos assim, esse processo seletivo dele é postergado. E ele recebe, digamos, uma dispensa temporária, enquanto ele estiver fazendo a faculdade, e depois de formado, ele vai participar de um processo seletivo em que, se ele for via ser incorporado, já não será mais na situação de saudade, se na situação de oficial, e terá de prestar o serviço militar durante o período de 12 meses. Agora, a mulher não precisa se alistar, não é obrigatório, mas ela pode fazer parte das forças armadas, mas aí tem que ser por meio de concurso, não é isso, coronel? Segundo a nossa Constituição, as mulheres são dispensadas do serviço militar em tempo de paz. Mas elas podem, por exemplo, elas podem se apresentar como voluntárias para áreas, por exemplo, áreas de saúde, médicas, dentistas, elas podem se apresentar como voluntárias e concorrer a uma prestação de serviço militar temporário. Como também podem fazer concursos, temos a nossa escola, para formação tanto de graduadas quanto de oficiais, e uma vez aprovada, elas vão fazer o curso e serão incorporadas e farão parte do quadro permanente. Bom, quem mora no exterior e completou 18 anos, deve fazer o quê? Deve proceder de que forma? Ele deve ir lá procurar a embaixada, que lá nos consulados, melhor dizendo, consulado, e lá ele já tem toda a orientação para proceder ao alistamento desse jovem. Ou seja, procura o consulado, né? Ele tem essa extensão de prazo, assim como quem mora aqui, por exemplo, se perdeu agora no primeiro semestre, pode fazer no segundo semestre, tem essa chance também por morar fora? Os prazos são os mesmos, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. O jovem tem que ficar atento a isso. O jovem que está na classe e se dará o processo seletivo, eles têm que estar atentos para não vir a perder prazo e sofrer penalidades por conta disso. Porque as penalidades são as mesmas, né? Até porque se a pessoa voltar para cá, ele vai ter que ter esse documento para comprovar se se alistou ou não, né? Ele tem os mesmos direitos, quem está aqui então tem os mesmos deveres. Tá certo. Bem, quais são os benefícios do serviço militar? O senhor já tinha dito que são ensinamentos, né, que são levados para o resto da vida. Enfim, quem passa por essa experiência tem o que a contar? É uma escola de cidadania. O jovem, muitas vezes, chega às vezes até numa situação em que ele não tem segurança e ele vai ganhar essa segurança pelo resto da vida. Nós temos, inclusive, muitos pedidos de pais que nos solicitam. Eu gostaria que o meu filho servisse para ele tomar um jeito. Então, na verdade, nós lapidamos valores que já recebem de casa e aperfeiçoando o seu salário e devolvemos tanto à família quanto à sociedade um produto bem mais acabado do que nós recebemos inicialmente. Recebemos matéria bruta e devolvemos, digamos assim, um produto acabado, um cidadão consciente de suas responsabilidades para a sociedade e com o seu país. Corona, então, para a gente encerrar, qual é o passo a passo? O jovem que precisa se alistar e deve proceder de que forma? Ele deve procurar a junta de serviço militar da sua cidade. É só ele procurar a prefeitura e a prefeitura vai dizer a ele onde funciona essa junta de serviço militar. Lá ele deverá levar a sua certidão do nascimento ou um documento equivalente, carteira de identidade, carteira de trabalho ou outro documento equivalente desses previstos em lei. Deverá levar também duas fotografias de 3x4 e também o seu comprovante de residência. Porque o que acontece? é incorporar desse processo seletivo os jovens que são do que nós chamamos municípios tributários. Porque os municípios não tributários eles vão alistar mas serão automaticamente dispensados do processo seletivo. Ou seja, ele não vai servir mesmo que ele seja voluntário. Tá certo. Então, Corona, muito obrigada pelas suas explicações aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que novamente agradeço a oportunidade de poder prestar esse aclarecimento e nos colocamos à disposição na sessão do Serviço Militar do Ministério da Defesa para complementar qualquer outro esclarecimento que se fizerem necessário. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez. Bem, então, outras informações no site do Ministério da Defesa e para rever essa entrevista é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR a TV do Governo Federal. Tchau.